Olá, voltamos com mais informações sobre a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro começou na quarta-feira e termina hoje na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Ontem os presidentes tiveram uma reunião reservada, sessões plenárias, uma cerimônia de assinatura de atos, além de encontros bilaterais. O presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping. O tema da reunião foi sobre o fim de sobretaxas ao frango e ao açúcar brasileiros e também a abertura do mercado chinês para produtos processados de soja. Menos barreiras para a exportação de carne de frango e de açúcar do Brasil. Esse foi o pedido feito pelo presidente Michel Temer durante o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Em maio de 2017, o governo chinês impôs uma taxa extra de 40% sobre as importações de açúcar do Brasil, o que resultou numa alíquota de 90%. Com a medida, as exportações brasileiras do produto para a China caíram 86%. O Brasil, que em 2016 enviou 2,5 milhões de toneladas de açúcar para os chineses, em 2017 enviou 334 mil toneladas. Em junho deste ano, o governo chinês também passou a aplicar taxa extra à carne de frango brasileira. A medida varia de 18,8% a 38,4% sobre o valor das importações, a depender da empresa. E abrange frango in natura, inteiro ou em partes. Atualmente, a China é destino de 10% das exportações brasileiras de frango, o que equivale a 800 milhões de dólares por ano. O volume exportado cresceu em média 20% ao ano nos últimos cinco anos. O presidente brasileiro também falou sobre a abertura do mercado chinês para a soja processada. Nós exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos é, e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja, o que naturalmente permite a industrialização no nosso país. E ele recebeu muito bem essas ideias. Concordou, vai mandar os técnicos examinarem. Eu mencionei também a questão das concessões, privatizações que nós estamos fazendo no país, dos investimentos chineses lá já existentes, e de outros que ele disse que vai colaborar muito para investir bastante lá. Ferrovia também presente? Igualmente, ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e agora distribuidoras de energia. O ministro da Agricultura disse que a ideia é aumentar as trocas comerciais com os chineses. O presidente Xi Jinping, sim, disse que vai tratar esses assuntos colocados pelo presidente Temer como prioridade. Ele quer ampliar o mercado, falou também em questão de protecionismo, e os dois países têm mercados bastante livres entre eles. Os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul, foram relembrados durante a cúpula. E o presidente Michel Temer aproveitou a oportunidade de estar em Joanesburgo para visitar a Fundação Nelson Mandela. Criada em 1999, após Mandela deixar a presidência da África do Sul, a Fundação se dedicou à luta contra a AIDS e à construção de escolas e clínicas, especialmente em zonas rurais. Durante a visita, o presidente Michel Temer relembrou que, em 1998, quando presidia a Câmara dos Deputados, teve um encontro com Nelson Mandela. Michel Temer falou da admiração que tem pelo líder africano, que foi exemplo de moderação, equilíbrio e unidade. Na visita, o presidente Michel Temer recebeu um livro com as cartas de Nelson Mandela. Foi capaz, depois de passar 27 anos na prisão, foi capaz de sair dela e fazer uma aliança de todas as forças existentes na África do Sul. Acho que isso pode servir de exemplo para o mundo e, seguramente, de exemplo também para o nosso país. Quer dizer, a ideia da harmonia, da moderação, do equilíbrio, da fraternidade, guiar os passos de Nelson Mandela. Esta é a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, que é realizada anualmente desde 2009. Nós vamos agora conhecer um pouco, na reportagem de Pablo Mundin, sobre a história desse grupo. No começo, eram quatro países emergentes buscando parcerias comerciais e científicas e atuação conjunta em temas de interesse mundial. Formado por Brasil, Rússia, Índia e China, o bloco, que realizou a primeira cúpula em 2009, ganhou mais um integrante dois anos depois. Com a entrada da África do Sul, o BRICS corresponde atualmente a mais de 20% de toda a riqueza global, 42% da população mundial e 45% da força de trabalho. Em mais de uma década, o BRICS avançou em centenas de acordos multilaterais, financeiros, diplomáticos e científicos. Foi criado o Banco do BRICS para financiar projetos de desenvolvimento sustentável em países emergentes e foi construída uma reserva financeira para garantir a estabilidade econômica dos países que compõem o bloco. Para este especialista em relações internacionais da Universidade de Brasília, os cinco países do grupo buscam atuar em parceria para enfrentar desafios globais. São países que foram percebidos e que se autoavaliaram como em condições de arregimentar esforços para também induzir algumas mudanças importantes do ponto de vista internacional. De alguma forma, galvanizar também a atenção para as agendas de interesses das grandes economias emergentes. E os BRICS têm procurado, portanto, pautar a discussão e entabular algumas ações no sentido de criar alternativas e de respostas adaptativas às novas circunstâncias que a própria política e a economia mundial vêm lhes colocando de uma forma crescente nessas duas últimas décadas em particular. Na reunião da décima cúpula do BRICS, em Jonesburgo, na África do Sul, os líderes do bloco vão discutir temas como saúde, industrialização, novas tecnologias, crescimento inclusivo e a cooperação de manutenção da paz. A expectativa é avançar em acordos econômicos, como a instalação de representações do Banco do BRICS no Brasil. Se espera a assinatura de um acordo de sede entre o governo brasileiro e o novo Banco do Desenvolvimento, o Banco do BRICS, como se chama, o acordo de sede prevê a abertura de um escritório regional para as Américas do banco. A sede vai ser na cidade de São Paulo e Brasília também vai ter uma pequena unidade, uma espécie de sub-office para administrar a relação com o governo federal. E o objetivo fundamental de instalar uma sede, sede regional do banco em São Paulo, é estimular a prospecção e elaboração de projetos a serem financiados pelo NDB, pelo banco, o NDB, no Brasil e na região. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião termina hoje na cidade de Onesburgo, na África do Sul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.